Nossa vida é um equilíbrio. E com isso a gente tem que se alimentar bem, ingerir bastante frutas e verduras durante o dia, ter uma comida saudável, com menos gordura, com menos caloria. E também, muito importante, a gente não tomar líquido durante a refeição, não suco, nem água, nada. Tomar água, tomar antes da refeição, pelo menos uns 20 minutos antes, e após a refeição, uma hora, uma hora e pouco, depois da refeição tomar. Então, é muito prejudicial para o nosso intestino se a gente tomar líquido junto com as refeições. Prejudicial para o intestino e para o gasto, para toda a parte digestiva. Muitas vezes a gente come bastante verduras, frutas, legumes, porém, está sempre com carência de vitaminas, com carência de minerais e não sabe o porquê. A saúde começa lá no nosso intestino. Se nós estamos com o nosso intestino bem, funcionando direitinho, saudável, todas as coisas que nós colocar na boca, que nós ingerir, a gente vai aproveitar 100% das vitaminas, dos minerais, nutrientes, dos alimentos, das frutas, enfim. A fibra neutralite, ela veio para dar essa ajuda para nós. Por mais que nós comemos frutas, verduras, alimentos em fibra, às vezes não é o suficiente. Então, a fibra, ela ajuda muito, é uma fibra solúvel, ela é de origem 100% natural e ela ajuda muito para o gastro, para o intestino, para fazer aquele detox, aquela limpeza. Então, para quem tem o intestino preso, excelente a fibra, porém, como eu sempre falo nos vídeos, a gente tem que tomar bastante água. No mínimo, 2 litros de água por dia. Na verdade, é 33 ml por quilo, por quilo corporal. Então, uma média, hoje eu preciso estar tomando 2 litros e meio por dia para ter a água suficiente no organismo. Porque se a gente tomar fibra e não tomar muita água, para quem tem o intestino preso, ela vai fazer o efeito ao contrário, ela vai prender, vai ressecar mais ainda. A fibra não funciona só para quem tem o intestino preso, mas sim para quem tem o intestino solto também. E para quem está precisando daquela equilibrada, que está com dificuldade, que está com problema no intestino, é excelente, gente. Fazer o uso da fibra pelo mínimo, pelo mínimo 3 meses seguido. Porque nós estando com o nosso intestino saudável, repito, a gente aproveita 100% das vitaminas e minerais que a gente ingere durante o dia. O probiótico também, gente, esse probiótico é muito, muito importante nós ingerir. Ele é em cápsula, cada cápsula que tem aqui dentro também é de origem 100% natural e ele tem 10 bilhões de micro-organismo vivo por cápsula. São aqueles bichinhos do bem que ele faz o controle do nosso intestino, das bactérias boas. Então, ela vai melhorar a flora intestinal, a parede intestinal, então ajuda muito para o intestino. Um alimento do outro, por exemplo, as fibras são prebióticos, probióticos são probióticos. Então, um alimenta o outro, se nós tomar os dois, potencializa o resultado. Interessante também que o probiótico e as fibras fazem um detox no nosso corpo. Ele ajuda a eliminar desde metais pesados, intoxicação alimentar, desintoxica o nosso alimento e faz aquele detox para que prepara o nosso organismo para nós receber as outras suplementações. Então, não adianta muitas vezes a gente começar a suplementar com outros produtos sem cuidar do intestino. Então, o primeiro passo seria importantíssimo todos começar pela fibra e pelo probiótico. Tomar no mínimo aí uns 2, 3 meses para equilibrar e depois começar na suplementação. Tem muitos benefícios, muito, muito...